Mano Bato, pare de ser noia, tem nada a ver Temos um jeito cara, 3, 2, véi O cara tá falando do baluque que ele mandou no chat, o Bato, que que tem a ver tudo 3? Doidão, mano Ah tio que ia pegar impostor na última Ah não, ah não, desiste Desiste desse jogo toda hora Ah, vai jogar Isso, eu imposto, mas eu não vou matar ninguém não Pô, vem me mata aqui, véi Todo mundo, todo superior aqui no cantinho, véi Me mata aqui, foda-se, mano, saforra Me postou uma vez, vai ter que ficar ouvindo um cara de voz de homem me acusando aí, sem ser coisa Eu mato aqui, o cara que ele não botou se peru Papo reto aqui, se manda segura Quem fome é que vem me matar nessa porra Porra Vou te matar na parte que eu tô indo boladão Caralho Vem aqui, vem aqui, quem chega aqui, ó Eu nem passei uma vezinha só Eu queria uma vezinha Aqui ó, pera aí Os caras já me mandou pra bola logo na última, mano Pode, pode votar em pro de Grease aí que foi o primeiro que chegou, tá ligado? Eu já tinha um corpo lá morto lá O laranja Aí, Prod Gris Prod Gris Pode votar em Prod Gris aí, gato, papo reto Não, meu melhor não não, Japa, mas que embasamento se tu tá me acusando Tá bom, eu vou dizer o meu embasamento aqui, véi Prod Gris E eu falei, mano, ó Ó, calma aí, Prod Gris Esse bagulho é o seguinte Mano, todo mundo, todo Calma aí, cara aí, fala de rir, mano, filha da puta Todo mundo quer, tá ligado? Mano, o bagulho lá de baixo do O2 E quando eles estão viados Ei, quem não é impostor não vai chegar pra matar alguém sem conseguir matar e não vai resolver o bagulho da segurança não, véi Tava sem oxigênio Ninguém respirando lá, o bagulho da oxigênio tem pra consertar Cê vai chegar perto de mim? Meu embasamento é esse, mano, tá ligado? Eu agora vou pegar qualquer coisa aí Alguém entendeu alguma coisa que ele falou? Então, mano, é o seguinte O bagulho do O2 ele nem tava ligado, pai O que tava ligado era a luz, mano Eu só pra resolver a luz, mano Eu tava indo resolver a luz, mano Ele meteu esse migué e dá Não, que luz o quê? Não tava preto, não Mano, é o seguinte, é o seguinte Iiiiix, é o viajante Porque a luz tava preta assim E só pro impostor que não fica preto É o viajante, parceiro É o viajante, parceiro É o viajante, parceiro A luz tava preta É o viajante, parceiro É o viajante, parceiro Então, mano, é isso, mano Alguma coisa tava, você tá ligado E o boy de gris enxergou Não, não, não Mas você tava lá passando, meu truto Você tá todo pelo aí Calma Deixa eu dar um papo aqui, mano Deixa eu dar um papo aqui, mano Deixa eu dar um papo aqui, mano Mano, o impostor tá ligado que quando o bagulho da luz fica, parça Só não fica pro impostor, parça Só não fica pro impostor O Japa falou antes que era oxigênio E eu também não tinha visto porque eu tô com sono, parça Mas não... Hummm... Eu vou nele, eu vou nele Eu vou de viajante Eu vou de viajante Eu vou de viajante Eu tô aqui na sala aí pra você E de que começou o bagulho Eu vou de viajante Eu vou de viajante Eu vou de viajante Eu vou de viajante Ô, parça, é o negócio seguinte, mano No mínimo eu quero respeito, tá ligado No mínimo Ou, respeito é minha equipe Ô, irmão, você é de tatuim, parça Tem jeito, mano Ai da quebrama Pra em quem é? Pra em quem? Ah, já foi todo mundo no Rosa Quem é em seu nome tá aí? Eu fui o Hugo Aí, parceiro, vocês vão morrer, vocês vão ficar... Pai, você na maldade, dois caras votou em mim, trusa. O Prod Gris. Aí, se o viajante for, já sabe que o A é também, né? Ah, então não é, mano. E aí, você tem um apito do cara aí. Ah, mas você também mereceu o viajante, não é por nada não, amor. Você me lançou. A gente já pô, argumentou. A gente já pô, argumentou. A gente já pô, porra. Tô com sono, mas tem ideia agora. Aí, meu mano. Não, mano, Prod Gris foi mal pela acusação aí, tá vendo? Não, tá tranquilo, meu parceirão. Vou andar até do seu lado. Não, fica de bambuja aí, meu apesar, não. É a boizinha aqui no Antrash, né? É isso, a voz é pela Antrash em pessoa, né? Quem quiser ver um pouco de elétrica? Quem quiser ver um pouco de elétrica, mano. Encosta, pode encostar. Eu brinco, papai. Deixa eu ir aí brincar. São os mais feios, bro. Lá, louco. Tá bascando o mundo em cima do corpo. É o peu. 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 É o pebu, né, mano? Tem vontade. O cara consegue ser buu. O cara consegue, mano. O cara consegue. Ó que cara louco. Eu tô querendo arrumar elétrica em vez dele me matar, parça. Ele tá me fazendo eu não arrumar, cozão. Eu levanto um peu e ele... Deixa eu dar o papo. Deixa eu dar o papo aqui. Deixa eu dar o papo. Rapidão. Eu vou dar o papo aqui rapidão. Deixa eu dar o papo aqui rapidão. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Tava eu e você na elétrica. Tava arrumando o bagulho. Do nada, quando eu saio da elétrica, parceiro, tem um corpo embaixo de mim? Que porra é isso, mano? Cê viu o tanto de gente que tava na elétrica? Eu acho que cê tava no jogo. Eu acho que cê tava tentando arrumar a luz e não viu o tanto de gente que tava. Tinha uns cinco malucos lá. E primeiramente, calma aí. Primeiramente, cê tava eu e você, parceiro. Calma aí, tchau. Primeiramente, cê tava eu e você, parceiro. O maluco, quem foi que reportou o corpo? A analogia do que foi mais ou menos essa daqui, parceiro. Pergunta em quem reportou o corpo. O maluco chegou e matou, parceiro. Pergunta em quem reportou o tanto de gente que tava na elétrica. Não, não vou perguntar não, parceiro. Vou perguntar não, parceiro. Primeiramente, 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 ele falou que eu tava arrumando, agora eu tô com o tom. Primeiramente, primeiramente. Ele falou que eu tava arrumando, agora eu tô com o tom de novo. Deixa eu falar, tio. Mas cê quer pegar onde? Cê quer pegar onde? Deixa eu falar, mano. Cê não deixa eu falar. Meu, o bagulho é o seguinte. Cê não vai deixar eu falar? O bagulho é o seguinte. É meia hora cê tá falando já. Quinta segundos cê tá falando. Mas agora eu vou basear minha votação no que cê sempre baseia. Não ative. Eu acho que é o teu e é nele que eu vou votar. Pode se abraçar minha família. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Calma, 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 calma. Não vai deixar eu falar. Deixa eu falar, deixa eu falar. Eu para de falar. Eu vi só, rapaziada. Eu não deixo eu falar, mano. Na minha visão, tá ligado lá, mano. Na minha visão, tá ligado. Deixa eu falar. Mano, toda vez que ele fez isso, ele era o impostor, tá ligado? Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Visão, tropa, volta muito no meu marco. Tava geral lá na elétrica. O que foi isso, mano? Volta muito, deixa eu falar, deixa eu falar. Tava geral lá na elétrica. Mataram o corpo. Reporta rapidão. Reporta rapidão. Volta muito no meu marco. Eu cheguei e o corpo tava lá. Emocionado. Mentira, mentira, emocionado. Volta muito. Não, não, não. Eu também tô achando isso mesmo. Volta muito, tropa. É, eu vou ficar. Eu vou ver se ele... Caralho. Boa, GR. Boa, monstro. Papo reto, papo reto. É, o GR é melhor do que o monstro não faz. É, o GR é bravo. É, o GR é bravo. Entende, mano. Entende. Caralho, mano. Eu acho que era mentira isso aí, mano. Não vou voltar a ver que ele era o nosso marco, não, mano. Queria abrir um debate, família. Queria abrir um debate. Deixa eu ir ali. Eu também quero levantar uma questão aqui. Então, então, parça. Deixa eu já chegar na fala que você já vem aí na circunstância, entendeu, meu parceiro? Mano, o papo é reto, parça. Eu vi muita gente, entendeu, mano, nessa caminhada. Todos fazendo as coisas, tá ligado? Todos dando indícios de que eles eram inocentes. Só um homem eu não vim, mano. E ele é lá do Rio de Anir, mano. Parcerão do Menotódio. Então, mas é o seguinte. Eu vou botar sua conta aqui, ó. Não, não. Eu tava lá na elétrica, tá ligado? Eu fiz uma teste. E aí, mano, eu fiquei olhando o mano LX fazer. E aí a barrinha subiu, tá ligado? Então, eu te falo assim, ele fez a teste. E aí eu fiquei olhando o mesmo mano pra lá de crise aí. E não subiu porra nenhuma, parceiro. Caralho, o Japo entende, mano. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, parça. De ver a barrinha subir no Japo, entende, mano. O Japo entende. Aí, Japo. Sem maldade, congratulations. Aí, cada um fala onde tava aí, primeiramente, mano. Pra ficar se abrindo suave. Eu tava aqui no MadBank. Eu tava aqui no MadBank. E aí, mano. Porque eu acho que assim, mano. O Prod Grise tá vindo com acusações totalmente sem embasamento, mano. E é muito viajar, mano. O cara gosta muito de ser pego. Parça, começou com o preço cara do bit, tá ligado? Eu acho que é. O Peu vai se lembrar. O Peu vai se lembrar. Na hora que aconteceu aí o bagulho que os caras sabotou. Tava eu e o Peu um do lado do outro, parça. Não tem como ser eu. E ainda aí eu que coloquei o debate pra acontecer. Ninguém tá te acusando não, irmão. Ninguém tá te acusando não, vai. O Japa me acusou, irmão. O Japa me acusou. Não, eu não acusei. Meu irmão, eu abri um argumento. Eu abri um argumento, parça. Não acudei pra lá. Não, cuzão. O bagulho é o seguinte, irmão. Você, parça. Sem normalidade, no Nordeste a gente sabe, mano. Que é alvo, mano. De muitas críticas aí. Pê com o que, mano. Logo você que mora aí, sendo racista, parça. Eu vou esquivar. Caramba, por favor. Caramba. Eu vou esquivar. Eu vou esquivar também, parça. Não. Tipo. Eu só quis levantar, pai. Eu só quis levantar. Olha, na minha opinião, na minha opinião, a falta de coerência, a falta de embasamento e argumentos contra argumentos da outra pessoa é acusar outra pessoa de preconceito, racismo e xenofobia. Você foi totalmente xenofóbico. Eu vou sem você. Eu fui xenofóbico, parça. Eu levantei um protesto, parça. Que é o Nordeste, parça. Caralho. Tem algum lugar de falar que nem é seu, mano. Na minha opinião, é teu. Na minha opinião, é teu. Caralho, você tá com o que contra a minha pessoa? Você votou em mim ou... Mesma coisa que você, parça. O famoso achismo. O famoso achismo. Eu acho que é o Pio, mano. Demorou. Vai no seu achismo aí. Tá levando pro coração, né? Porque eu te metaforei, né? Eu sou arrombado. Eu acho que é o Pio. Eu acho que é o Pio. Vem na bota do pai, né? Porque eu te metaforei, é o... Quero é foda, mano. Quero é foda. Eu votei, eu votei pelo... Só... Fala. Mano, o Japa tá querendo me incriminar de qualquer jeito, véi. Não, mano. Você foi sendo alfóbico agora, véi. Não, pai. Você que foi racista, pai. Pega a visão base. Pega a visão base. Mano, quem quiser ouvir um pouco de elétrica, mano. Quem sabe onde me encontrar, mano. Papo e resto. Toda hora esse papo aí vai te escuder, mano. Não, e nunca arruma nada. É um bicalhão, mano. Olha, arrumei aqui na elétrica. Um aqui, hein, papo. Eu vou arrumar o outro, então. Tropa, tropa. Eu votei na bola, porque ele esquipou. Me faltava muito tempo. Um tempo a acabar ainda. Que tropa, mano. Que tropa, pai. Que ninguém é tropa, mano. Vai tomar do seu... É, pai. Esse bagulho de guiado. É, mas eu é bonde, cara. É bonde, cara. Tá achando que nós é os caras. Tá achando que nós é os caras da Z.O, parça. Aqui na Bahia, Z.O, pá. Aqui na Bahia é tropa, é tudo doido, porra. Aí o bonde é três. Aí na Bahia é tudo manga. Oxe, aí na Bahia é três, vamos, pai. Não, aqui tem sete facções, velho. Tá achando que o da São Paulo que é unificado, velho? Aqui tem um... Aqui é só 27 estados, tá bom, pai? É, 27 estados e uma facção. Aqui é um estado e 27 facções. Lixo. Eu curo meu capricho. Olha lá, eu deixei um copo aqui, ó. Lixo, onde tava? Tava no O2, tá ligado? Hum, eu tava num bagulho de gasolina ali. Pai, é só. Então, não me leve a mal. Não me leve a mal, parça. Ó, vocês também já viram aí o Japa tava perto de mim na hora que aconteceu o bagulho. Já sabe que não sou eu. Essa acusação que eu vou fazer aqui não é porque eu tô em choque, mas aí. Já acusei o cara uma vez e de novo, parça, eu conheço esse cara. Não é de hoje que eu conheço ele. Então, parça, de novo eu ainda levanto uma suspeita aí pro Manel LX. Cara, esse era o mesmo base, tá falando isso, mano? Aí, parça, aí, ó, sem maldade. Eu acho que o Basque não é o Apolo. O Abbasque não é porque eu acabei de trombar ele. O bagulho foi no O2, parça. E eu trombei ele na parte de baixo direita do mapa, entendeu? Fica entre você e o Japa aí. Você falou que tava de um lado e o Japa que viu o corpo, tio. Esse foi o que o reporte. Não, tranquilo, tranquilo. O bagulho é assim, mano. Eu já tô até chateado. Nem quero mais ganhar ou perder, mano. Eu já tô até chateado porque o Mano falou que me conhece e ainda me acusou, mano. Isso aqui me deixou triste. Justamente por eu te conhecer, parça. Coece sua malícia, pai. Não, eu posso levantar uma questão só pra deixar tudo feliz então aqui, rapaziada. Com certeza, pai. Eu posso fazer tipo assim. Não, então demorou. Eu nem quero mais saber do jogo. Tipo, se vocês quiserem votar em mim, vocês votam, mano. Mas eu votaria muito que caso não fosse eu, todo mundo tirasse o barco em seguida, mano. Não, não, pai. Eu já não tô gostando, parça. Você repudia, parça. Minha atitude aí. E aí, o GA, você votou em quem? O GA, você votou em quem, GA? O GA tá ocupado, não foi? Ah, pelo amor de Deus, pô. Tá votando assim sem embasamento, então eu vou votar em GA, mano. Ah, eu vou esquivar, mano. Eu vou esquivar porque eu lavo minhas mãos, cara. Não vou já... Aí, não me leve a mão não também. Acho que nem o Japa não, porque ele tá vivendo a vida muito arriscadamente pra quem é o impostor. Não, papo reto, mano. Eu não sigo calmo, tá ligado? E vocês votaram em quem? Eu esquipei, pai. Eu esquipei. Então eu vou esquivar também pra não perder votos. E aí, o GA tá comigo. Você também acha, o GA? Aí, o GA falou que skipou e votou em uma pô. Ah, o GA tem uma visão parecida comigo, pai. A sociedade massacrou a gente do mesmo jeito, pai. Dois pilantros, né? Entende não, pai. Dois livros de biférico, pai. Se na sua visão, quem é preto periférico é pilantros, dá hora mesmo, dá hora. Ai, caralho. Eu sou daltônico pra cores, mas tenho visão de águia pra atitudes. É tomado seu rabo, caralho. Você é daltônico, né? Pega essa um pouco de filosofia pra você, como cor. É realidade rimando black. Aí, bolizinho na medbay dos mortos, hein? Brota. Ai, caralho. Viu, mano? Medbay? Olha essa porra, essa medbay que eu tô vendo aqui. É, enfermaria lá. Ai, caralho. Vai te tomar no cuba? Que eu não falo enfermaria? E aí, foi o rosa. Já tô perdendo a linha com você. Pô, parceiro, o único lugar do mapa que tem cama é o baiano e o mascarim de Ema, né? É a foda. Mas não tem cama do enfermaria, não, mano. Ih, brota aí alguém, mano. Pra fazer o bagulho logo. Vou fazer de baixo aí, peraí. Você é burro, pai. Não, eu quero abrir outro questionamento. Já vou ali no meio, família. Vocês vão concordar comigo, hein? Vocês vão concordar comigo, hein? Quero abrir o debate aí, velho. Não, alguém pode ajudar aí que eu não posso mais. Abre o debate aí, por gentileza. Obrigado, monstrão. Obrigado, monstrão. Aí, o bagulho é o seguinte, certo, mano? O bagulho de amar é aquele que tem a mãozinha. Só precisa clicar que o bagulho faz. Aí, ficou o médio aí que se diz sujeito homem. O tal de LX. Estava do lado do bagulho próprio. Estava do lado do bagulho. Falou, vem alguém aqui arrumar. Porque eu achei que era complicação. Eu falei, não, vou dar ajuda num passe. E ele estava do lado do bagulho. Fui lá, era só botar a mão. Falei, tá. Não, mas eu estava... Mas se você não sabe, aparece o bagulho. Está escrito, wait a second user, irmão. Que significa, chame um segundo usuário. Pra poder completar a missão. Então, eu estava de um lado... É verdade isso, minha família. Pra completar. É verdade. O meu jogo é... Ô, ô, Bascão. Deixa eu te dar o papo. Nós estava lá no meio, lá do game. Você viu que chamou o reator, né, parça? O reator, né? Uhum. Então, tem cinco pessoas no jogo. Porque os outros dois não estavam fazendo. Nós tivemos que atravessar o jogo todo pra fazer o bagulho, tá ligado? Brincadeira, né? Quem é os outros dois? Pra começo de... Calma, ó. Pra começo de conversa. A Paula chamou o cara aí, tá ligado? Eu cheguei lá pra fazer o bagulho da mãozinha. Na hora que eu cheguei, o bicho chegou. Eu falei o que vou fazer embaixo. Quando eu cheguei embaixo, meu mano, picadilha já estava lá. Esse é o bicho verde aí, sim, velho. Picadilha. Sobrou o mano verde aí, que votou de novo. Quem é esse bicho verde aí, velho? É o diabo. É o segundo da ver que ele vota sem pensar em nada, sem falar com ninguém. Ele não tá ligado de um e votando em pessoas ainda. Pô, mano, eu já sei quem. Eu já sei quem. Eu já sei quem. Não, mano. Então fala, tá com isso aí, pô. Irmão, não tem como nem ter sido o LX, irmão. Além dele... Ó, mano, é o LX. Não tem essa. Eu tava junto com o Basta, andando com o Basta e com o Peu. Eu dando os três juntos. Caralho, cara, que topo. Eu já sabia. Parsa, ó. Ô, G.A., ô, G.A., se não for roubar... Ô, G.A., ó. Um impostor caiu, certo? Se não for o Apolo, nós vai ter que ir no outro, pás. Em seguida. Senão o jogo vai ficar complicado. E vai ser você, mano. É melhor eu não votar em mim, porque eu não sou. Então é melhor votar em um... Ô, Bascão. Ô, Bascão. O G.A. O G.A. Matou o Snormax, pás. Então acho que não é ele. E ele tava andando com o nós. Não, parsa. Então, também acho que não é o G.A. Só que é assim, pás. Ô, tempo, ô, tempo, ô, tempo. Eu vou botar no Mano LG, pás. Eu vou botar no Apolo também. É isso, família. Nem trocar mais ideia nenhuma de vocês, eu tô ligando. Eu tô brincando no meu ano. Já vou logo até sair da caula em seguida. Conheço seu tom, pás. Conheço seu tom. Não, demorou que não. Depois você vai chamar pra trocar uma ideia, falar que você é parceiro e tudo mais. Falou aí, rapaziada. Boa noite pra vocês, não. Ah, rapaziada. Não, não quer não, pai. Você é meu pai. Não, tamo junto, pês. Tá ligado. Tamo junto, pretão. Boa noite aí pra você. Boa noite aí, pai. Peço até minhas sinceras desculpas, mano. Mas tá ligado, pai. Não, eu não quero desculpa de pilantra, cozão. Não quero desculpa de pilantra. Cozão, pilantra, mano. Momento de desespero, pai. Momento de desespero, irmão. Desespero, cozão. Não, e aí? Boa noite pra vocês, rapaziada. Que caralho, mano. Depois, quem puder falar aí pra mim quem era o lixo, o pilantra envolvido aí nesse esquema, que com certeza é o Peu. Com certeza. Mas é isso. Tamo junto, rapaziada. Qual foi? Vai sair mesmo? Espera acabar, cara. Espera acabar, espera acabar. Não admito pilantragem. Vai acabar agora já. Votação. Ô, Peu, fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. E aí? Não, calma aí, calma aí, calma aí. Vida ou morte. Peu, deixa eu falar primeiro, deixa eu falar primeiro. Só tua voz. Aí, meu mano da Bahia aí, ó. O jogo inteiro não falou nada. E porque ele não é impulsor. Ele ficou 5 mil jogos sem ser impulsor, não falou nada. Tá bom, Gia, mas é você. Não, eu quero saber. Não, não, calma aí, pô. Ô, Gia, calma aí, deixa eu acusar ele. Me acusar, eu vou acusar de voto também, bagulho. Aqui é bate-vota, Gia. Você votou em Apolo três vezes seguidas com convicção, plena convicção. Primeiramente, os caras que tem opinião própria tiver nem ser relevante aqui nessa porra desse jogo, porque aqui é uma democracia. Não voto mais você, porque você me acusou de novo. Sem embasamento, mano. Meu mano da Bahia tá falando demais que, porra, se eu não falo reclama. Mas eu falo reclama então, parceiro. Não, e outra coisa que eu não achei legal, parça, foi ele achar que você tá falando demais por você, se da Bahia, não tá querendo dar a voz depois do negócio, pai. Então, mano. Meu voto é em Nile, eu também. Ô, Bair, você tô com você, pai. Você tô com você, irmão. Não, você tá comigo, pai. Mas é que você também tá sendo suspeito. Eu tô, não, eu tô no mesmo voto que você. Você pulou em que bala? Você pulou em que bala? Ah, vocês são muito bons. Vocês já votaram, mano. Tá os dois. Não, eu votei no GA, mano. Ele já votar em Nile, eu não podia fazer nada, mano. Eu votei em você, eu vou prozar em você, eu vou prozar em você, eu vou prozar em você. Não, não, não. Deixa eu falar, deixa eu falar. Ou dá o cor, cai na pica, parceiro. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Irmão, ô da Bahia, você tá querendo ganhar a copiada da Praça é Nossa, irmão. Você, você já tá votando em você porque você ficou cinco jogos sem impostor. Nenhum sem foi impostor. Já, você tem um minuto pra provar porque que não é você. Então, cachorro, você tá me atrapanando aí. Eu votei menos de um minuto agora. Então, começa, mano. Mano, eu não acho que é o GA, mano. Por que, viado? O GA tava junto com nós, lá no centro do jogo. Não é, mano, não é eu. E ele matou o Snormax, parça. Mano, ele matou o Snormax, parça. Sim, porra, ele pode ir muito bem junto com o Volta de Todo Mundo pra ninguém desconfiar, cara. Eu também vou prazer em você. Mano, mas, ó, se liga. O Snormax, ele não tava envolvido no bagulho. E aí, matou o Snormax. Do nada, ele falou, ó, mata o Snormax. Tá ligado? Não, não, não. Eu vou no Japa, parça. Você eu vou no Japa, eu vou no Japa. Ah, vai te tomar no cu, toda hora aí de sair, vai no Japa, minha pica. Vai te escuder de praça, tá ligado? Ô, 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 ô Basco, você sabe que não sou eu, mano. Eu já poderia ter te matado. Vou estar no Japa e essa porra desse jogo tá vivo. Porque se eu sair agora, vai acabar o jogo que vocês vão perder, tá ligado? Mas cê que sabe. Papo reto. Lugou muito agora, meu mano Basco. Papo reto. Lugou muito. Quem tá de fora tá vendo que não sou eu, mano. Quem tá de fora tá vendo. Só o Tarma tá de prova nessa porra aí, cara. Calma aí. Abre o debate aí. Abre o teu debate, pai Não tem como Tem como, uma hora vai ter como Tem como, filha da puta Aí tô dizendo, cara, gente Já coisa Tem um filha da puta entre nós aí E aí, arruma o bagulho aí Alguém que eu já vou clicar aqui Sai fora já Clica aí Tá bom Valeu, pai O bagulho é o seguinte, mano O Japa eu sei que não é Eu acabei de fazer o reator Quem fez o reator embaixo foi ele Quem fez o reator embaixo foi o teu, Japa Foi eu, eu fiz em cima Eu tava fechando botão, mano Não é eu, mano Ô, pai, você vai conder o reator Você não tem que ficar parado Eu quero ir pro debate Não, agora você tem, ó Não, acerte dois minutinhos, papai Pode capricha na dissertação Não, não Vou caprichar não Vou até votar em mim Demorou fracassado Vocês vão logo perder Ele só gosta de perder, mano Caraca, agora o cara ficou em choque Pode passar Ô, mano, só tem uma coisa, mano Eu que não sou Vocês vão ver se a gente vai perder agora Também Eu só sei que o Japa não é, mano Não, papai é reto Eu não sei, mano Puta, mano Ai, você mereceu, Japa Sem maldade Você mereceu, mano Eu quero mais ver que você se foda também Eu sabia, mano Eu sabia, mano Arrumbado Vou falar que o Japa é um cagado Porque nem fui eu que matei o corpo, mano Aquela vez E ele vai correr do nada Não fica perto de ninguém Ninguém fica perto de ninguém Pô, eu vou resolver o reator Eu vou logo morrer aqui, né? Pô, mata logo então aí, pô Matou logo até isso Esse cara aí fora da lei Que você acha que é, mano Essa porra não tem coração não Não, não mata não, pai Não deixa ele te matar não, cara dela Logo ele vai matar, mano Olha, sem compaixão, dizendo Aí, ó Isso que dá, Bás Isso que dá, Bás Isso que dá, Bás Olha, parça Logo os dois mais traídos da cena Eu jogo demais, mano Eu jogo demais, Bás O P, eu fiz tudo Eu não tenho muito macera Eu não tenho nada Eu não tenho muito macera, mano Vocês é muito burro, mano Vocês é burro Aí, Bás é burro G.A é burro E todo mundo é burro, mano E todo mundo é burro, pás E você que morreu Na verdade é uma só Eu tenho culpa Eu tenho culpa Eu vou saber quem é Gente, é você que me acusou três vezes em seguida Sem embasamento nenhum E conseguiu te dar Bás O Bás Tá andando de mão dada Eu canteio, pás De mão dada Eu canteio, pás Parecendo um pulto Não, mas tem vontade Tá ligado com a gente fez O que a gente fez Tá ligado, irmão É assim, a bagulha foi pelo certo mesmo Valeu, Bás É o único que é digno, né De confesso é Bás G.A.P. Pode tudo tomar no churra, rapaz Achar é uma coisa aí Do parceiro O engraçado é você falar Que o mano que acusou Desde em seguida Sem prova nenhuma Mentirou O pai O que o mano Tá fazendo vídeo de novo, parceiro Ele quer que todo mundo Veja aí Eu posso até ser digno de confiança Mas eu sei que o mundo, pai É digno de se confiar Por isso que fui ao cometer É filântrico Não, pra mim você é sudo Mas aí, vocês não vão me dar o parabéns pela minha jogatinha Sai fora, fudei O cara é mó verme, mano Assim, sempre fez eu morrer no primeiro Foi o Peu que me matou Você tem que entender isso O cara não gosta de mim Ele quer me matar sempre primeiro O único que eu respeito aí Que jogou O único que eu respeito aí Que jogou hoje, mano É o mano viajante Que não caiu uma vez de postor Eu também não caio não Desgrava Você votou em direto também Eu me acusou O único que eu respeitei hoje essa noite aí foi o Japa No Papo 20, mano Mano Quem respeita o cara, pai Porque você mesmo não se respeita, mano Você mesmo não se respeita Pai, você vê que o respeito foi mútuo Até na hora que o cara me acusou A gente não consegue estar tomando uma maturidade, pai Papo reto, papo reto Mas quem que vai ter respeito por você, pai Que você é o mestre de lanche Não, eu tô sentindo uma emoção Eu tenho respeito por uma joia, gente, tá ligado Papo reto Papo reto É rancor de verdade, mano Rapaziada, papo que Se vocês ficarem de bobeira amanhã de tarde dá pra jogar mais, mano Jogar mais? Não, você quer ver o jogo? Não, mano, é sal O respeito que eu trago no peito, mano O respeito que eu trago no peito Eu falo pelo meu mano GA, mano O mano GA ele é coerência pura O mano é monstro Não, o GA é rancor O resto é perfeito Do nada Eu nem matei o cara Eu nem matei o cara Eu não matei o cara Eu não matei o cara Eu não matei o jeito certo Votou 5 vezes seguintes Parça, a única coisa errada do GA, mano A única coisa errada do GA é o linguajar, parça É o linguajar Não Mano, tirando o fato de que o GA tá falando dentro de um ventilador Tipo, o cara jogou muito, tá ligado? Não, parça, tirando o fato de que ele ficou chamando a gente de trol Pra votar muito Tá achando que eu vou ver o que Quem jogou muito foi eu, tio Vai tomar nos seus... Ah, eu não me lembro não Sai ideia, só Para, 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 para Não, pra mim o Pio seguido do Basque é o mais pilantra também, mano Pio e Basque os dois Passa, Pio, acho que tem um negra nessa parte, pai Eu acho que ele tá... Não, o Pio não é o Pio, mas o Impostor tem que ser pilantra O Impostor tem que ser pilantra, pai Não, pará, mas você tem um velho Não era Impostor e foi pilantra, pai Tem um velho, pai E pretende-se que foi 3 vezes e o Impostor ganhou as 3 É foda, mãe O Pio é pilantra, pai O Pio só mata eu O Pio só mata eu no começo Ganhou 4, querido Ganhou, posso citar um verso, pai? Posso citar um verso? Cita aí, cita aí, monstro Menos 90 minutos não te faz jogar igual quem é o Sul Não tem raça, entendeu, pai? Coerência ele não teve Coerência ele não teve Porque quando caiu Caiu eu de dupla com esse cara aí de Impostor, mano Joguei ele aqui na Cacundo Falei, vem, monstro Vou te ensinar Tá bom, tá bom, pai Não, mas isso é uma loucura Você não falou uma parada, pai Tá ligado? A ideia é o quê? Pelo menos tem pessoas que são boas de Impostor, mano Só que quando cai de Criomate Não fica perigo Pretemensível Esse aí é pretensível O Basque, parceiro O Basque ele joga bem de Impostor Mas até quando ele tá no Criomate Ele quer ser Impostor, mano Ele quer ficar pilantreando, cuzão Quer tirar, mano, uns outros